E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo, esse é o vídeo de terça. A gente vai começar com esse vídeo com o decklist. A pegada nova do Pioneer X Commander, a gente está tentando fazer mais vídeos de Commander, mas nesse momento nós ainda estamos meio focados no Pioneer, que é a questão de ganhar os qualificatórios para o showdown. A pegada é ganhar com um deck que a gente possa manter durante o ano todo, e que o deck tenha uma boa estatística contra a maior parte do metagame. Nós vamos explanar hoje um Temur Giants, então eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever, tocar no sininho, dar aquele like, fazer as coisas que faziam os canais crescerem. Então tipo, vamos lá, se inscreva, dê o like e compartilhe o vídeo com os amigos. A pegada do vídeo de hoje é o Temur Giants. O Temur Giants é uma invenção minha, eu acho, porque eu acho que tem algumas vertentes de Giants, que são combos, outras vertentes de Giants, que são especificamente, apesar do Giants parecer mais com cara de T2, no splash que nós vamos usar no Pioneer, ele tem umas pegadas de mid-range, e aquele mid-range que ganha de outro mid-range, esse tipo de coisa. O primeiro card que nós vamos falar é do Portador de Calamidades. O Portador de Calamidades é uma das chaves de dano do deck que não deve ser subestimada, que a questão ele vem dobrando o dano de gigante, sendo ele mesmo um gigante. Aí depois vem o Gigante Tectônico. O Gigante Tectônico, ele vem naquela pegada de dano de graça, que é a questão, se ele conseguir atacar, ele vai gerar um dano. Com a Bala Terra junto, esse dano vai ser dobrado. A gente tem o Thor Bram como o segundo indigni de dano do deck, que ele dá mais dois de dano pra cada fonte vermelha que você conseguir causar dano. Então, o dano do Tectônico se torna um dano um pouquinho maior, e com a concomitância do Thor Bram e do Abala Terras, esse dano pode ser exponencialmente, muitas vezes, talvez a morte do seu oponente. A outra pegada do deck é a parte anti-controle. Que é a questão, os decks de controle são uma boa parte ou uma grande parte do metagame. Então, se a gente pensar que alguns cards estão no deck pra trollar a vida dos controles, a Magda, a Druida do Paraíso e a Jaspera estão aqui pra trazer a sanidade de volta aos decks, fazendo pequenos combos de cards que a gente precisa como o Tirano da Carnificina, que é justamente pra impedir aquele, no late game, do controle te controlar. Que a questão é um card especificamente contra controle. e vem na pegada de dar aquele dano final, ser um finisher mesmo, e de trollar a estatística. Que é a questão, no turno 5 ou 6, o seu oponente já tem aquela counter específica que tá destinada pra sua criatura finisher. Aí, sendo a sua criatura finisher, o Tirano da Carnificina, fica mais difícil a brincadeira. Mas o Tirano da Carnificina é um card de custo 6. Então, a gente tem ramps. Os ramps do deck são a Maestria Verdante, que é aquela custo alternativo, vai fazer um lolôzinho, e pôr dois terrenos pra você. O segundo ramp do deck é o Espiral do Crescimento. O Espiral do Crescimento, ela vem na pegada de te dar um draw, quando você está precisando de cartas, e fazer aquele loot em básico de terrenos, que você pode ter excessivos na sua mão, ou mesmo faltando quando você dá o draw e saca aquele terreno providencial. A pegada do deck funciona em torno dos danos de gigantes. Então, o dano específico que você quer dar vai ser, provavelmente, angariado ou no turno de entrada do gigante, que geralmente são 4, ou na pegada de ramps, que a gente pode fazer com a Magda e a Jaspera, entrando no turno 3. Mas caso isso não aconteça, no deck existe o Hammer of Purpuros, que é uma card de custo 3, que quando uma criatura entra no meu controle, ela tem hate. Além do que, tem o adicional de fazer golemzinhos de 3x3. Como as criaturas têm hate, esse golem já ataca, e os gigantes no turno 4 já atacam. Então, tipo, TDB pra essa pegada de deck. Como você pode encaixar, a curva de mana é importante pra esse deck, então, tipo, a espada de DLC Temur torna um pouco mais difícil encaixar a confragação de coisas de deck. Então, vamos lá. A pegada da mana base tá toda voltada em cima da... Árvore de Mundo. A Árvore de Mundo é um terreno especial, ele não é lendário, você pode usar 4 cópias, mas a gente usa também, então, somente 2. A gente usa algumas duais, como a Sussophouse, a Cascata de Enxofre, e a Cachoeira dos Espinhos. A gente também usa portões, como a Portão da Guilda, e as Claredas em Cinzas. Tudo pra poder... esquecer da Pirogélida. A gente usa todas essas duais pra chegar na curva... quando a gente chegar na curva 6, a Árvore de Mundo fazer a sua pegada, mas antes da Árvore de Mundo, a gente já tem a confragação de cores, então, tipo, todas as cores do Temur vão estar no deck, na medida do que é possível. Então, vai aí a decklist, na descrição do canal, e siga o canal, compartilha com os amigos, e faz o canal crescer. Obrigado por curtir o nosso canal.